Calma, só me apertar Liza Tô, tá, tá Calma, espera, espera Calma aí, Zé, calma Ô Alice, vem Imagina a parceirice de chegar um urso desse Bora, agora deu Agora é nosso, deu Meu Deus, muito lindo Primeira vez que ela saiu que é um urso tão grande isso Se não der, até uns 50 pila Se não, nem não para, né Sério, gente, agora faz Tá filmando, vai Ai, meu Deus, meu Deus, aí Não, agora não, agora vai Não, pera, agora eu boto mais 10, bem que eu faço Meu Deus Não, agora a gente não perde, chegou, a gente não perde Ai, amor, para Deixa aí, não fica balançando Vai botar na cabeça e vai estar no pé, amor Deixa aí, deixa aí, não balança Por que tu tá fazendo isso? Não, esse negócio de balançar é errado É errado, né Não vou jogar, se quero mudar Aqui, agora sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, vai acabar o tempo Não sei se tá muito estranho Não faz estranho É nosso Ai, meu Deus, caiu pro lado Agora vai, gente, agora